Fala galera, SargentoRock1967 Hoje continuando, depois de uma semana totalmente enrolada, cheia de coisa pra fazer Não deu, não gravei, fiquei sem vontade, não gravei Fica gravando agora Continuando a série sobre esportes, eu vou dizer uma coisa pra vocês Bastou eu preparar aquela bronca que ninguém acreditava em esportes no Brasil Que ninguém tava afim de fazer nada pelo esporte no Brasil E tivemos um campeonato de pés patrocinado, executado e promovido pelo Zico Lá no centro de treinamento dele E que vai ter no final de semana que vem, no sábado, lá na Galávia Vai entregar o troféu pro campeão, pro Alain Que eu não me recordo o sobrenome, mas tá lá no blog Se vocês podem olhar lá no Nós Nerds O ganhador da Copa Exico de pés, né? De futebol E a Havan, uma empresa varejista, tá criando Num centro de treinamento, um centro de convivência pra e-games, pra e-sportes E aí eu fico com cara de tacho, né? Porque eu me preparo todo pra dar esporro Que o empresário do Brasil não tem visão Que o empresário do Brasil não quer saber de esportes Que é só uma meia dúzia E os caras tão começando a aumentar, aumentar, aumentar cada vez mais Claro que existem já os que há muito tempo já fazem Como a Vivo, que já patrocina times O KD, que é patrocinado pela Vivo Tem matéria também no blog Tem outros que também patrocinam A HyperX, no Brasil, também patrocina times Patrocina times com brasileiros também A NVIDIA Pelo Brasil, que patrocina jogadores no Brasil Bom, existem empresas, né? Mas era uma minoria E agora tá começando a... Parece que tá começando a todo mundo perceber isso Eu espero que em pouco tempo A gente consiga ter uma série cada vez maior De esporte no Brasil Com campeonatos decentes Com séries de campeonatos Com várias eliminatórias pelo Brasil Porque não adianta você fazer um campeonato de esporte E falar assim Ah, a gente fez um campeonato de esporte no Rio Legal A gente fez um campeonato de esporte em São Paulo Legal A gente fez um campeonato de esporte em Curitiba Legal Cara, mas e o resto do país? Se você não der suporte Pra que tenha uma eliminatória local Em Belém Em Fortaleza Em Salvador Em Manaus Em Goiás Sei lá Em Mato Grosso Espírito Santo Sergipe Pernambuco Cara Não vai funcionar legal Vai ser uma exclusividade de um eixo Vai ficar concentrado ali no eixo Das coisas que acontecem em São Paulo Daí, às vezes quando puxa pra Curitiba e tal Pro Sul Cara, isso não pode ser assim A gente tem gente de tudo quanto é canto do Brasil Um dos melhores jogadores de Just Dance do Brasil É um paraense Um dos melhores jogadores de For Honor do Brasil Se não o melhor É paraense Cara, então a gente tem jogador bom no norte Tem jogador bom no sul Tem jogador bom no Brasil todo O problema é que a gente não pode concentrar os campeonatos no sul-sudeste Porque aí já começa o seguinte O cara pra ir ao campeonato Ele precisa de patrocínio E geralmente Quando você não tem um patrocínio local Porque Eu não tenho evento aqui Não tenho evento aqui Ou seja, ninguém vai ver minha marca na tua camiseta O evento é lá Ninguém vem aqui comprar na minha loja No meu estabelecimento Na minha Pô, comer no meu restaurante Que o seja Nem na minha barraquinha da esquina O cara vem comer Esse barraquinha O cara do cachorro quente Pô, eu sou amigão do cara do cachorro quente Ele, porra, bancou um uniforme bacana pra mim Uma camiseta toda transada Pô, com o nome da Pra quê? Você não vai sair de São Paulo Pra comer na barraquinha do cachorro quente Do cara do Espírito Santo Que patrocinou o jogador do Espírito Santo Tem que ter campeonato local Pra que o cara da loja, da empresa local Veja Eu vou patrocinar esse cara Porque isso aqui dá um monte de viva Se esse cara for pro nacional Ele ganha mais viva, anda Se esse cara chegar ao mundial Cara, eu vou ser conhecido internacionalmente Eu vou ser a barraca de cachorro quente Mais conhecida do mundo É assim que tem que ser Tem que fazer Quem faz campeonato Quem organiza campeonato Tem que começar a pensar Eliminatórias presenciais Porque não adianta ser pela internet Que isso dá um lag desgraçado Acaba com o jogo de qualquer um Presencial Em locais Procura shopping Procura escola Procura salão de festa Procura comunidades de gamers locais Tem sempre uma liga de esportes local Uma liga de PES Uma liga de FIFA Uma liga de Counter Uma liga de CS Counter é CS, né retardado Uma liga de Gear Uma liga, sei lá Jogo não é o que não falta Pros caras jogarem Localmente Junta lá Oito maquininhas Seis maquininhas Seis Faz uma promoção legal Junta uma estrutura Pra poder viajar Em cidades Faz Cada dois finais de semana E faz uma final No fim do ano Você tem um ano inteiro Pra fazer um campeonato bacana Pode fazer um super campeonato Tudo bem organizado Bacana Eu já fiz Com amigos meus Aqui em Belém Já organizamos tudo Já enviamos gente Pra São Paulo Deu um Cara Só prejuízo Por quê? Porque não tinha empresário Pra bancar Se tivesse um empresário Pra bancar junto com a gente Tinha sido uma das Mas tinha sido a melhor Porque já foi dito Por alguns jogadores Quando assistiram E viram o que a gente fez Que foi a melhor Teve cobertura De dois canais de televisão Ó Dois Dois maiores do Brasil Tá? É Sargentão até apareceu Mamãe Eu tô aqui Ó Televisão Manre Tá na Globo Foi assim mesmo Tá? Isso é verdade Tem que ter patrocinadores Tem que ter empresário Com visão É um produto Que vende muito É uma marca Que movimenta bilhões É um mercado de bilhões Morda O seu pedacinho Não deixe passar A oportunidade De você Ó Beliscar os consumidores Desse bilhão Tá? Faça eles comerem Um pouquinho do seu mercado Dos seus produtos Eles podem Eles gostam E vão te apoiar Porque você apoia o esporte Valeu? Eu volto ainda Com mais algumas coisas Eu vou te apoiar Eu vou te apoiar Eu vou te apoiar Eu vou te apoiar Eu vou te apoiar